Já faz um ano e tanto São Paulo tem muito ouro, corre e pratas pelo chão O dinheiro corre tanto que eu não posso pegar não Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Hoje do meu pai já eu não poderei viver Paulista é gente boa, mas é de lascar o cano Eu nasci no Pajéu e só me chamam de Baiano, porraio Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Hoje do meu pai já eu não poderei viver No dia O dia que eu voltar vou fazer uma seresta Vou rezar uma novena, bom Jesus da floresta Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Hoje do meu pai já eu não poderei viver Música No dia que eu voltar vou fazer uma seresta Vou rezar uma novena, bom Jesus da floresta Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ai meu Deus, o que é que eu vou fazer? Hoje do meu pai já eu não poderei viver Música 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 Música